Chega como eu cheguei Pois Deus me designou Olha que me levei Lê que eu nunca me levei Pois Deus me designou Me fez outros que me conhecem Sem saberem quem eu sou Conhece mas desconhece O meu real interior Conhece mas desconhece O meu real interior Eu converso, sou reverto Sou partícula que me fez Sou prazer, também sou bom Eu sou causa, só é fé Eu sou todo estrangeiro Enfim, eu sou o que sou Chega como eu cheguei Chega como eu cheguei Como eu cheguei No chão que me consagrou Olha que me levei Lê que eu nunca me levei Pois Deus me designou Olha que me levei Lê que eu nunca me levei Lê que eu nunca me levei Vem na pureza do vento Na luz que o sol reduz Sonho que me conduz Ao choro do pé da luz De tudo que faz a vida Desmerecer a razão E meus olhos se contundem Por ver tanta ingratidão E meus olhos se contundem Por ver tanta ingratidão Chega então Chega como eu cheguei De nada Não eu que te doet O chão que me consagrou Olha que me levei Lê que eu nunca miro Pois Deus me designou Olha que me levei Lê que eu nunca miro Pois Deus me designou O que é feliz que me conhece, sem saber bem quem eu sou Conhece mas desconhece o meu real interior Conhece mas desconhece o meu real interior Eu sou veste, sou regressa, sou partícula do universo Sou prazer, também sou louco, eu tô em canta, só em feio Eu sou tanto, só direito, enfim, eu furo, que sou louche Chega quando eu cheguei, já vou bater no chão que me consagrou Olha que lê, 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 que eu nunca me lê, pois lê, me desiguiou Olha que lê, 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 que eu nunca me lê, pois lê, me desiguiou Vem na pureza do rio, na luz do sol revuixo O sonho que me formou, ao choro do pé da cruz De tudo que faz a vida desmerecer a razão E meus olhos se encontram em poder tanta ingratidão E meus olhos se encontram em poder tanta ingratidão Chega então Chega quando eu cheguei, chega quando eu cheguei Deixa quando eu cheguei, deixa quando eu cheguei E meus olhos se levantaram em poder tanta ingratidão Chega quando eu cheguei, deixa quando eu cheguei Obrigado.